Fala rapaziada, vamos para mais um vídeo no canal Rodrigo, tiozinho, Toppers, são pipas, é? Esse vídeo ele foi diferente, sabe por quê? Foi um chamado relo privado, algumas equipes ali arrumaram um lugar Toppers, mano, só nave, só pipão, o bagulho foi muito louco, muito louco mesmo, certo? Então se faltou vento, teve o quê? Teve o quê? O pipeiro tem o quê? Quando não tem vento, resenha, papai, e teve, claro, um X, o chamado Jamaica que roubou a cena, pipa gigante, rabela gigante, mas o que teve, teve até MC, MC Terê, meteu uma Rima Toppers lá, mano, o bagulho foi louco, teve até rifa solidária para ajudar lá um pessoal, mano, os caras são uns pipeiros totalmente conscientes, certo? Ganhei vários presentes, vocês vão conferir, por isso que a parede hoje está branca, porque foram vários presentes Toppers, só confere aí também, vai ter aí um pedacinho também do vídeo dos meninos lá, faz um tempo que eu gravei um vídeo com eles, que eles iam enrolar a valinha numa garrafa, e o Manaroldo, de Minas Gerais, enviaram, enviou para eles duas carretilhas para o menino Pablo e o Frank, e tem também um carinho enorme que eu recebi do nosso amigo Douglas, do futsal aí, hoje ele está jogando lá no Marré, já jogou fora do país, ele é um jogador e pipeiro Toppers, certo? E tem mais de 60 salves, vai ser no final do vídeo, confere seu salve! Marca o martelo aqui para o torno-pite! Bolo na pista Vira se batida Yeah 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 Man, pega esse look Yeah Hoje ninguém vai pisar no meu boot Hoje ninguém me coloca no boot Eu vou brisar e chapa nessa noite Yeah Vamos copar Passos sincronizados pra arrastar O baile todo na mesma bala Na balada tudo preto brilha a rua Na balada tudo preto brilha a rua Na balada tudo preto brilha a rua Opa! Vamos para mais um vídeo Topperson aqui no canal Ó, estão vendo esse boné Topperson? E esse moletom Topperson? Vão lá no Instagram do meu pai, Pipa Raiz Oficial Ó, e comendem o seu Se vocês quiserem ver muitos vídeos Topperson É só ir no canal do meu pai Rodrigo Tiozinho Topperson Pipas E se quiserem continuar vendo o vídeo Ó, é só deixar o like, se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Vocês viram? Aí ó, Pipa Hollywood, papai Malboro, como que é? É Topperson, é bambu ó, se liga Topperson, qual é a Pipa de vocês? Pipa do Rio Pequeno Pipa do Rio Pequeno, papai Só nove aí, zona oeste Pipa um monstro Sobe pra raiz É Topperson, bambu ó Obrigado Vamos pegar aqui ó A nave aqui que o cara tá tentando colocar aqui Mas o vento não tá dando... Mano, tá ajudando o vento hoje Não tá É louco, pai, é Topperson É louco demais Só nave, mano Só nave Rapaziada aqui ó Desiste não, mano Aí ó Eu desistimo nunca, mano Ó, tem aqueles caras que já falam o quê? Eu vou tomar uma cervejinha Ó, amigo Topperson Aí ó Aí ó Topperson Aí ó Topperson Eu filma aqui Opa Eu filma aqui Polêmicos papai Jotabê Aí ó Aí ó O mano ali tomando cervejinha também É tudo nosso Ó Cê é louco Rapaziada é doideira Jardim Brasil Betão Clebão Vagnão Eric Falta alguém Os caras É polêmico papai É só nave aí rapaz Na resenha Topperson Ixi Olha lá os caras A caixa deles de cerveja Do Corinthians Só vão tomar ela Mentira Esquece a caixa Aqui ó Opa Tem um presente aqui ó Vamos chegar Vai dar busca Aí ó Isso mano Se liga Topperson Manda busca papai Aquela registrada aqui ó Rapaziada é Topperson Aí sim É nóis a rapaziada ali É nóis Ó Tem outras naves ali no chão também ó Várias naves Vamos olhar ali de perto É Brasil Olha o tamanho dessa raviola papai E os pipas são Topperson Ó Ó Ó Ó Cê é louco mano É nave ó Olha isso Louco hein mano Ó Bambu bambu ó Os caras aqui é brasileiro hein Ó Só as naves mano Olha ali ó Depois a gente dá uma multa hein Vou te dar esse pipa aqui Mas não vai igual aquele prateado não Filha da filha Que ferrou nós Esse aqui é polêmico Aqui ó Aí ó Presente cara Presente Apresentando os polêmicos Mãozinho é Topperson É nóis aí ó É show rapaziada Vamos aí ó Fechou mano É nóis É valeu Ali ó Tem rapaziada ali também Vamos chegar ó Mano tem ó Mais três equipe pra gente chegar mano Rapaziada Tem que dar aquele salve É os caras que fortalecem a nossa arte Entendeu Dá pra pegar o xizão ali ó Na Jamaica Se liga Cê é louco hein mano Esse pipa tá reinando faz um tempo no alto Não sei se envelou alguém Mas tá no alto Aí ó Primeza Olha o tiozinho Olha o Léo Olha o pão da lua Olha o pão da lua ali ó Olha o pão da lua ali ó Tem presente Tem presente Tá filmando? Tá filmando? É sim mano É sim Ele fala assim ó Se tocar no coração né Quem sabe Eu aceito o presente né pai Essa frase aí já tá bem conhecida viu rapaziada Ó se tocar no coração aí amigos Trata isso de novo Os mano aqui de novo é nóis E aí mano certinho? Ó eu acho que vai tocar no coração aqui hein Vamos ver? Tocou no coração? Ah vou eu vou Eu vou esperar com carinho né Aí Aí ó Que estando hein papai? Ensinei ele essa frase aí Agora ele fica assim ó Ó aqui ó Você que gosta de vidro É pó da lua Qual qual é o Instagram? Leo.pamela Arroba né Arroba? Ah não sei não mano A gente vai achar A gente vai marcar É o melhor vídeo que tem do mundo É toperson Pó da lua É nóis É nóis Vamos olhar rapaz Vamos continuar Manda aquele salve pro Arthur Que ele tá esperando você O Arthur papai É extraface Ele falou que não é extraface É extraface Extraface Arthur extraface Mano Você é toperson Também é o pai que você tem né irmão Você é louco É nóis E aí ó Várias naves aqui Aí ó Tocou no coração Tocou no coração Aí ó É nóis Aí rapaziada Firmeza aí Fortalecendo a nossa pipa de bambu Será o passado É isso mano É a raiz Só nave Só nave Deixa o vento chegar Vamos aí Valeu Olha só nesse chão aí Só nave Olha isso daqui mano Olha esse X Olha Mano do céu Esse é esse pipa aqui É do Ricardo né Ricardão Ricardão Olha isso mano Ricardão Cadê meu pipa Vai lá Tentando subir aí Ali ó Tentando subir lá Eita mano Olha Mano Olha esse cruz 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 É louco hein pai Vai tocar no coração dele Ele falou que tem um cruz separado pra mim Por que eu vim buscar o cruz Vamos lá Rapaziada Olha aqui ó Vamos olhar Esse raiz Esse daqui é a raiz mano É miliano Aqueles da rabiola vermelha Lembram disso? Opa calma Tá mandado Peguei meu pipa de volta E aí Isso daqui Não é barueirinho não mano É Brasil mesmo Brasil Olha o tamanho do pipa Olha isso gente Dá pra chegar pertinho Olha a grossura desse bambu Cê é louco mano Pra vocês terem uma noção de tamanho Olha Olha o pipa perto de mim Será que é grande? É barueirinha É África É Brasil É tudo isso Olha mano Rabiolão top Olha lá Olha a rabiola Não tem fim não pai Não tem fim mano Acabei embarassando ali A rabiola com o cara Desculpa aí hein mano Que atraso hein Aí ó O pipa é parceria Um ajudou Olha lá o Ricardo Com a nave cruz Aquele valor que ia trazer Aquele valor que ia trazer Aí ó Gente olha isso Mano é bambu É top Olha o acabamento desse pipa Calma aí É lindo demais Chega aqui mano Aí ó É resenha Resenha top Papai Não tem vento A gente conversa É nóis Valeu Olha a equipe da árvore Ali a equipe da árvore Ficando ali Arrumando um caminho Top Um tem vento Tem uma resenha Fazendo rabiola É só real Você viu que está esclatando ali Tem vento Aquela treta toda Olha Olha onde eu estou Onde o pipa está lá Olha lá O azul E preto Olha lá Mano é só rabiolão E o bagulho não tem fim não Pai Olha lá O rabiola é gigante Olha É top Aí ó o pipa branca de neve Eu vi o pipa no alto Brancão raiz Você é louco É bambu É top Você é louco Aí a equipe da árvore É o meu top Qual a equipe de vocês? Só real Só real Os caras é só real Papai Toma real não Vamos invadir aqui Aí a equipe de mesa Certinho É nóis É cara Ó Ó Vou invadir É nóis Mano Se liga aqui Será que os caras estão com cereal Não tem pouco Olha lá a tona aí Top É raiz papai Só raiz Verde aí ó Se liga A rabiolanda Que é os barueris gigantes Né pai É vermelhão lá O branco vermelho Olha lá Meu Deus do céu Deixa eu pegar aqui Esse biba tá dois anos na parede Vai voltar de novo Tem que pôr no alto Né pai Na verdade são três bambus Né não são três varetas Lá grosso Você acha que é varetas ou bambu? Olha isso mano É bambu Bambu inteiro Nem afinou Você é louco Vamos ali ó Deixa eu tocar no coração de vocês Daqui a pouco eu volto aí Pra pegar o clipe Ó Oxe lá Equipe e dois árvores Vamos mandar um salve aqui Um DJ Jora Aí sim Tem um DJ Tem dois MC aqui ó Ó os caras ali Tudo DJ ali ó Tem alguma Manja fazer uma rima na hora aí Alguns bagulho Chama então Aí eu quero ver Fala de pipa De linha De serão Qualquer coisa Pode mandar Do jeito que eu sempre quis Nós tamo aqui no campo Mano é pipeiro raiz Ó que eu vou te dar no papo E nós leva adiante Se a linha ela tá lisa Nós vai passar o cortante Ó Vou te dar no papo Desse jeito Tamo junto É cruz Aqui na rima Eu terei evoluindo Vai Vem o vento Que os meninos Tá querendo Empinar um pipa Mostra Olha só te dou no papo Que a equipe é só rela Tamo junto Da hora Do jeito que eu sempre quis Tamo aqui no campo É só pipeiro raiz Isso é toppers É ao vivo Papai Cê é louco O bagulho arrepia Mano Orra Cê quer falar o que? É toppers Cuidado aqui Que tá cheio de lama Ó É louco Ó o cruz florescente Aqui ó Calma que vai Rasgar meu pipa Deu ficar bravo E aí É florescente papai Rolou um tubo de linha Aqui na vareta Se liga aqui Pra prender o pipa Tá poxa Tem linha aqui Se o cara falar assim Eu vou desmanchar E vou pôr no alto É linha É raiz né papai Aí ó Puxando o pipão Aí Pátiozão Dá uma olhada aqui papai Olha lá É toppers Olha lá o pipa no alto Olha o mano ali na carretilha Olha lá É barulho ali É barulho ali Olha lá no alto É um monstro Rapaziada aqui naquela resenha que eu falei Se não tem vento tem resenha Certo? Aqui é topperson É nóis ó Aí o mano aqui com o barulho dele lá É um monstro Certinho? É nóis mano Aí ó Eita Só nave aqui Carabula Olha isso mano Ah esse eu gostei Vem com nóis 100% serão É topperson Aí ó rapaziada Gente É o que eu falo Hoje o vídeo não tem tanto pipão Né? Por quê? Tá vento Cadê o vento? O vento sumiu Mas ó Olha ali do lado ali ó É resenha mano Fortalecimento da ideia Pipa é terapia É tudo nosso Aí ó E o Jamaica lá que você filmou É meu hein É seu? Show Aí ó A gente tava ali embaixo lá filmando os pipa Quando a gente chegou Teve umas laças ainda A gente pegou É topperson E aqui ó amor Será que os caras Tão abusando do fluorescente? Rasgou o pipa aqui hein Ó Foi eu não hein Já tá rasgado Foi eu não Olha aí E aí a gente dá aquela olhadinha básica É bambu papai Olha a colagem desse pipa Você é louco hein mano Ah esse cruz aqui é pequeno Rasgou também Olha o tamanho desse cruz Ó Dá aquela puxadinha aqui Ô pai eu manguei Viu ó A caixa não manja né pai Ó Dá aquela viradinha Uxi não foi ó Aí ó Dá aquela puxadinha aqui ó Pega isso aqui Dá quantos centímetros aqui? 80, 90? Esse daí é de um metro Um metro papai Fugiu da escola Um metro Olha isso Você é louco é raiz Ó Aqui ó Família Família né pai Eita mano Olha o tamanho dessa casa Olha isso Olha isso Olha isso Você é louco hein gente Mano é da hora demais Ó os caras tem mais pipa ali Chega aí Vamos dar uma olhada aqui Que os caras estão com ó Tem aqui também O arsenal dos caras Tá embaçado ó Se liga Tudo esperando chegar o vento Olha mano Olha só Olha só Esse igrejinho aqui Olha esse primeiro aí Que você tá com a mão aí ó O de baixo Quem fez? O que que é esse aí? A Fimaria Saúde Olha o de baixo Cara esse daqui Meu Deus do céu O primeiro aí A gente Que você tá com a mão Ah mano Esse daqui vai ser embaçado Hein Bonito hein Nossa Mano Vira ele Amor Os meus bonecos aí É Esse é o patato Passou 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 Amor Fala baixinho aqui Pra ninguém ouvir Era esse daqui Que você tava querendo É Que eu falei Ah é É Pior que é É esse mesmo né Vamos ver se vai tocar No coração deles aí Vai te presentear Mano Olha isso Bonito É rapaziada Como chama Opa Bermesa Como chama esse plástico Aqui mesmo Solofone Solofone Aí ó Vamos fazer assim Sei lá Como fica Você é louco Mano Mano É muita nave Vamos só ver aqui Pra rapaziada Você é louco Esse cara Esse eu vim no alto A gente filmou Esse Esse tava no alto Quando a gente chegou Top Então é isso gente Ó É só pipão de bambu Será o passado As rabiolas São gigantes Certo Esse é um momento Especial Esse é um momento Do pipa raiz De verdade Mano É um relo privado Todo mundo se respeita Entendeu É aquela ideia Que eu sempre falo Você que é da xilena Tem o seu espaço Nós que somos Do pipa de bambu E será o plástico Também tem o nosso E aí Nessa ideia Nesse respeito O que acontece A nossa arte Que fortalece Vamos ter pipa o ano inteiro Rapaziada Vamos se unir Firmeza É top Rapaziada Vocês acham Que acabaram Aí ó É equipe Só relo né Só relo Só relo Na mão De qualquer jeito O importante é dar relo O importante é dar relo Papai Aí ó Top Pessoal Aqui ó Eu não ganhei uma igrejinha Eu ganhei uma paróquia Papai Olha o tamanho disso É top Rapaziada Aqui ó Cocaia Itaquera Mano Olha só Essa nave aí E esse aqui Se liga Ó Mano Chama no problema Isso o que? É Barueli É São Paulo Mano Olha o tamanho desse pipa gente Esse é cocaio Rabiolão Top Raiz mano Cê é louco Aqui ó Tá quase fluorescente né Hã? Tá fluorescente Não é problema Aí ó Cê é louco mano Ó mano É muito pipa louco Os caras veio com pouco pipa Ah Quase nada Ah Quase nada Olha aqui Olha aqui Aí ó Sabe como chama esse pipa aqui? Fantasma Fantasminha papai Os caras isolam E passa que os caras nem vê Vamos É top É top É top É top É top Aí ó Nova Raiz É o moleque aqui ó E aí É Tá olhando ali Os mano né Tá prendendo né A sorriso dele É top É nova geração né pai Aí ó Várias naves Várias Rapaziada do bem aí Eu volto a dizer né Se não tem vento Tem resenha Porque o bagulho é top Pessoal Bora rapaziada Aqui ó Os meninos aqui são fantásticos São pipeiros conscientes né Através do pipa Estão realizando alguns projetos sociais né Ajudando sempre o próximo E aí o pessoal Doora alguns pipas top São da hora E tem também um valor Que vai ser revertido Numa ação social também Os meninos aqui tem a palavra aí Que tá na frente do projeto Que é super bacana Confere aí Legal Uma boa tarde a todos aí É A intenção da gente tá fazendo Uma rifa Foi pra ajudar um amigo nosso E O ganhador da rifa Vai levar todos esses pipas Top Top É isso aí Top E aí a gente vai abrir essa rifa agora E o ganhador vai levar todos os pipas E a grana vai ser revertida Para o rapaz aí Que nós vamos estar ajudando Beleza Te dou uma palavra Para abrir essa rifa agora E aí Bora Ricardinho Ó Vamos aqui ó Vem aí Ó Ó Ó Vamos saber Quem que vai ser o ganhador Ó Ó Ó Ó Ó Mites Vamos ver aqui Pá 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 Ixi Cadê a Aqui ó Cacá Quem é Gordão Gordão Quem é o Gordão Aqui 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 É o Gordão Aí ó Gordão Gordão Tá aqui ó Aí ó O Pippa é seu Gordão É seu É seu Aí ó É isso aí É isso mesmo Aí gente Tá vendo que da hora Os caras se divertem Mano Tira o maior barato Tem até uma resenha top Operson E ainda tem uma ação social Faça isso também Com as suas equipes Veja uma amiga Que possa estar precisando E dá um abraço também Com esse apoio aí ó Aí ó Tá certo Valeu Pipeiro Consciente E aí Rodrigão Aí ó Vim mostrar aí a Pippa aí Mostrar aí as valetas Aqui Aí o Tuqueirinho E a raviola também Aí ó Vou botar a nave aí Pra subir E aí E aí E aí E aí Patrocina a nossa carretilha aqui ó Carretilha aí Tamo chutando Aí Rodrigão Tamo aqui ó Na soltada de Pippa Será que dá pra ver não? Dá pra pegar agora mais ou menos A minha é só Aí ó É top E aí Brigadão aí viu Quando perguntado Qual é a maior conquista Que nós podemos ter Principalmente quando se é Jogador de futebol Que é o grande sonho De todo mundo Talvez pensemos Que sejam os times Por onde passamos Talvez pensemos Que sejam Os títulos que nós conquistamos Jogar numa seleção brasileira É um grande orgulho Ser campeão É uma grande alegria Mas a grande A grande conquista Acreditem São as amizades Que nós conquistamos Essas Valem mais de qualquer Qualquer coisa Por isso São essas O meu maior troféu Muito obrigado Aos meus amigos Muito obrigado A Toperson Pipas Que me fez essa dedicatória Tão bonita Que guardarei com carinho Porque o mundo é assim Só levamos dessa vida As amizades conquistadas Obrigado Ao meu amigo Obrigado A Rodrigo Por lembrar De valorizar Essa grande amizade Essa é a homenagem De Douglas Moraes Félix Salve É o salve que você queria ouvir O seu salve Claro Vai ter Mano Se eu faltei de alguém Mano Tem 60 salve Vamos lá Alexandre Pena Coincido com o joelho Cadeirante Que é Pipeiro Toperson Ele nos recebeu Na casa dele lá Com o Rodrigo E com o Ramos Trap O maluco aqui Coloquei uma música Já em várias músicas Na verdade Nos nossos vídeos Joguei uma Uma música dele hoje Também lá no Instagram Confere lá no Stories No Feed Toperson Certo Tem o Alexandre Tavares Salve para Não sei se é o Pastor Zebra Pastor Marcelo Pé inchado E Pastor Joca Da Rua 100 É isso mesmo O PR se fica pastor Se for Glória a Deus A equipe abençoada Tem o Alisson Rafael Ele é Toperson Da hora Ele está sempre Pedindo um salve Então o seu salve está aí O Ítalo da família Vigarista Cidade de Quênio 2 Maximiliano Thomas Estevão Loucos por Pipas Vila Fátima Fernando Miguel Tem o José Roberto Que está sempre também Interagindo comigo aí Toperson Paulo Henrique de Camombiana Rafael Aime O Pietro Henrique De Salto Lá interior Renato Souza Rapaziada de Mauá Rafael Lima Seu salve Toperson Está aí né papai Bruno Os Bruno Os meninos lá Da Zona Sul Eu acho que É Empino Pipe E daí sou o Pipe E daí a equipe Lá da Zona Sul Os meninos deram Os Pipas aí Toperson Vai sair no próximo vídeo Inclusive 3 reais O Bruno Eu acho Se não me engano Tem o Alex Alexandre Santos Rouba a cena Cidade de Tiradentes Tem o Tio Si Também Que é Toperson Luiz Felipe Do Paraná Michael de Cotia Henrique Henrique Moreira Ele é interior de São Paulo Vai trazer Se Deus quiser O seu filho de 8 anos Para empinar aqui Com a gente Que vai ser um presente O Canal das Manas Deve ser o pai Que usa o canal Do Jardim Alfonso Guarulhos Os caras tem 33 anos E é apaixonado Pelos Pipas Vamos lá André Teutônio Para ele colar Lá com a gente Ele falou Quero colar Pode colar Papai É Toperson Tem um nono Só Relos Tem os filhos Júlio E Miguel Vila Formosa São Paulo Pode colar também Tem um Vini Pipas De Nilópolis Pode colar também Nepipas Da Zona Leste Tem o Glauber Vinícius Equipe Amantes da Arte Campo Belo Minas Gerais Da Oscar De Longe Estão acompanhando Tem União Pipas Equipe União Pipas E Mirim Tem Vivaldo Francisco Tem o KN Nós Doces Camobiana Poaco Campo Água Vermelha Tem vários Pipas lá Ele falou Onde eu vou colar Tem Gustavo Dantas Tem Diego Manda a busca Seu fraco Vou te relar Diegão Tem Pipeiros Na área Tem o Oh Visitei o Daniel Lá da Kamikaze Conhecendo a sua família Aí Toperson Daniel A menininha Fala é Top Seu tiozinho Tem o Josimar Tem o Gabriel Cruz Vila Diva Tem Xipeiros Babal Na Voz Coab 2 Equipe Equipe de Perus Que é o Binho Digão O Joey O Prateado E toda essa rapaziada lá Toperson Galera do bem Tem um beijo também Mano São os caras da hora lá Pipeiros da Ipojuca Mano Os caras da hora Ontem lá Encontramos eles lá no evento Também Toperson Reginaldo Vieira Salve para o seu filho Henrique Ângelo É nóis É Toperson Valdilhe Vieira Cara do Espírito Santo De Guarapari Tem o Beto Boy Evandro Pariquera A Sul São Paulo Paulo Henrique Vaz Ele mora em São Paulo Porém é do Rio de Janeiro Roberto Garcia De Diadema Elia Soares Joseiro do Norte Ceará É longe hein pai Tamo junto Clebe Ferraz Tem o Barth Tem o Barth do Camargo Novo E tem o Paulista Tem o Cris Oficial Arthur Alvim Tem o Maurílio Só os moleques de Itacoa Zona Leste Aloysio Vila Galvão E agora tá na família Toperson do X É nóis Aloysio Tem o Paulo Henrique De Goiânia Tem a equipe Pipe Arte Vila Margarida Ferraz De Vasconcelo Tem o 07 DN Salve Final da 100 Marcos Antônio Vila Progresso Michel Messias Toperson Tá sempre também aí Rogério Alexandre Gigantes do Relo Moraes 2107 O cara é de Itabuna Bahia Tem o Instagram dele Paulista Pipas Underline Itabuna Várias naves lá Colo lá pra acompanhar a galera Vagnão E salve para todos os polêmicos É Toperson Tem o Roger de Piratininga Guarulhos Fábio Gomes de Suzano Lucas Silvas Favela São Rafael Tem o Dedé do Jardim Ana Maria Guarulhos Equipe JA Amigos da Vila Vem que é relo papai É Toperson Tem o Expedito Expedito Luiz Rodrigues E tem o Beixo também Da equipe de Perus Mano É Toperson Agradeço aí a todos vocês Coloca o seu nome Coloca a sua equipe E o seu estado Pra gente tá divulgando aí Tá bom? Obrigado por todos Agradeço pelo carinho É Toperson Tchau 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 Tchau